Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, Valdir Mabali. Estou aqui de volta, Tropa, trazendo aí novidades da atualização do Free Fire, isso mesmo. Vai chegar na próxima atualização, Tropa, um personagem bem apelão. E vou dizer aqui nesse vídeo pra vocês como vai funcionar e muito mais. Então, galera, se você quer saber mais informações do novo personagem que vai chegar, fica até o final do vídeo que eu vou estar mostrando aí tudo pra vocês. Beleza, rapaziada? Então, se embora para o vídeo, galerinha. Bom, Tropa, é o seguinte, a habilidade do novo personagem é capaz de criar um dublê de manequim que é usado para se teletransportar nas partidas. Isso mesmo, Tropa, eu vou falar pra vocês aqui muitas coisas a respeito da habilidade do personagem, tá bom? E outra, galera, vai ter mais vídeo aqui de novidades da atualização, tá bom? Então, ao decorrer do dia, eu vou estar soltando aqui vídeo pra vocês. Então, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações de vídeo que eu vou soltar, tá bom? O seguinte, galera, ele cria um manequim com 150 de vida capaz de mover-se sozinho por 5 segundos. E quando o manequim Tropa chegar ao destino desejado, você pode clicar duas vezes, tá bom? Na habilidade do personagem que vocês podem se teletransportar até o manequim. Como eu vou mostrar pra vocês na prática logo mais, beleza? O seguinte, galera, para vocês se teletransportar, vocês têm que ativar a primeira habilidade do personagem aonde o manequim vai, aonde você quiser. E vocês podem clicar novamente no botão que ativa a habilidade, que ele vai se teletransportar. Caralho, o maluco é brabo! Então, na minha opinião, Tropinha, é uma habilidade bem forte, bem poderosa. Eu achei bem interessante, sim. Tem muitas outras novidades, Tropa, que vai sair a respeito dessa habilidade do personagem, de acordo com vários sites. Porém, a informação que eu tenho é essa pra vocês, né? Como já testei o personagem, é esta a habilidade dele, beleza? E vai lembrar, galera, que tem um tempo de recarga também, que é 60 segundos. Então, você pode usar constantemente a habilidade do personagem. Você jogando com esse personagem, Tropinha, vocês podem fazer várias estratégias, né? Pode sair de uma trocação, por exemplo, né? Vocês podem também surpreender na hora do rush. Ele é quase um Tatsuya, né? Como vocês sabem, o Tatsuya é o Tropinha. Tem uma habilidade de dar uma arrancada para a frente, numa velocidade bem grande. Já isso aqui não, né? O manequim vai em qualquer direção. E você clica duas vezes no botão de ativar, que automaticamente você vai se teletransportar. É quase um Goku da vida, né, galera? Até já! Fui! Mas assim, Tropa, na minha opinião, de acordo com o teste que eu fiz aí, né? Eu gostei demais da habilidade dele. E, na minha opinião, vale muito a pena você jogar com ele. Vou fazer, Tropa, outras combinações de personagens também, para ver como é que vai sair, né? Com outros personagens. Então, outra coisa que eu não percebi, Tropinha, é esse dano. Talvez é porque não atingiu, né? Mas eu vou fazer um teste, Tropinha, novamente com a habilidade dele, né? Se ele causa dano quando explodir, né? No adversário. Porque eu tentei fazer aqui, mas não consegui. Tá bom? Mas eu vou fazer outro vídeo testando a habilidade dele. Se ele vai causar dano quando o inimigo tocar no manequim. Porém, Tropa, eu acredito sim, né? Que vai dar dano no adversário, né? Quando ele tocar. Tá certo? Ainda vou fazer esse teste. Comenta aí, galera, se você acessou, né? O servidor avançado. E se você conseguiu jogar com ele, né? E fazer esse teste que eu ainda não fiz, né? Que é saber se quando o inimigo tocar no manequim, ele vai receber dano. E de quanto de dano? Então, galera, eu vou fazer esse teste. Então, se inscreva aí para acompanhar as novidades que eu solto em Free Fire. Vai ter mais novidades. Vai ter aí, fazendo vídeo novo patch também. Outras mudanças que vão acontecer. Tem personagem que vai ser melhorado. Outros nefados. Então, se inscreva. Ativa o sininho para não perder nada. Beleza, galera? Então, Tropinha. Chegamos ao final do vídeo, né? Espero que você tenha gostado. Tamo junto. É nóis. E tchau, tchau, rapaziada. Tchau, 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 tchau